Então, no meu último vídeo, eu tô falando sobre Guerra Infinita e no mês de abril, tá aí eu falando, vesticulando. Agora a gente vai continuar em abril e vamos falar dos filmes dos outros meses. Abril foi um ano legal também no terror, porque apareceu o Lugar Silencioso. Esse filme tem gente que os mais medrosos acham que é terror, os mais nerds acham que é ficção científica, já eu, na real, acho que é um pouco dos dois. O que eu gostei desse filme é que ele fugiu um pouco do básico do terror, que é casa assombrada, exorcismo, menina que é assombrada lá, possuída, lugar assombrado e só isso. Esse filme não, esse filme já mostrou que é uma trama que, em vez de ser tida como arco principal, o escuro ou alguma coisa possuída, demoniada, não, esse filme já ficou uma coisa como silêncio, um medo do barulho. Imagina só você viver num mundo em que você não pode fazer, em que tem cheios de seres extraterrestres, com o ouvido completamente apurado, que você não pode fazer nenhum ruído, senão simplesmente esses ETs aparecem como é pessoa. Então eu achei essa premissa muito legal, sim. E o mais legal que eu achei disso foi ela ser uma coisa, tipo, original, né, do que apresentava nos outros filmes de terror, tá ligado? Então, pra fechar abril, a gente tem o primeiro filme do The Rock do ano, que foi o Rampage, simplesmente pra quem gosta de porrada, quem gosta de filme aí, de ação, porque tem The Rock, tem monstros gigantes se batendo perto do The Rock, tem um macaco zoeiro treinado pelo The Rock, não tem como esse filme não ser divertido, né? Em maio, a diversão continuou, porque a gente vem aí com o Death Pool 2. Muita gente falou que esse filme não ia ter tanta piada quanto ao 1, que ia ter muitos personagens, assim, que não ia fazer tanto sucesso, sim, na tela e tal, mas, particularmente, eu adorei esse filme, achei bem divertido, eu ri dele muito, mas, infelizmente, pra poder tirar um pouco do sorriso da nossa cara, o mês fechou com o Jurax World 2. Que aí que tá o problema? Tipo, o Jurax Park 1 foi bom, todos os outros Jurax Park não foram bons, foram ruins. O Steelbe aí já começou a inventar coisa demais e tal, e eu não gostei muito. Agora, no Jurax World 1, já achei uma enxerção de linguiça, uma mesmice totalmente chata e clichê. Aí eles vão e inventam dois, simplesmente o dois é apenas a história repetida do um, só que não sei porquê, um vulcão lá explode, lá onde tá os dinossauros, e o nosso heróizinho e a nossa namoradinha do herói vão lá e tem que salvar os dinossauros e tal. Assim como no 1 aparece aí um dinossauro aí modificado, muito louco aí, e o filme, basicamente, é só isso mesmo. Em julho, como eu disse no começo do vídeo, os insetos resolveram salvar o mundo, que aí o Homem-Formiga e a Vespa. Nunca que eu pensei que ia ter um nome de filme desse no cinema. Enfim, todo mundo falou desse filme e tal, mas é mesmo como eu falo de filmes B da Marvel, que é filmes que eles põem assim, pra gente dar uma respirada daqueles filmes com vingadores e tal, que é o mais importante. Mas, sem querer desmerecer esse filme, ele é bem divertido, assim como o 1, e o legal mais importante dele é o pós-crédito, porque mostra uma coisa que tem total relação com Guerra Infinita. Depois a gente já teve o Missão Impossível, que aí com o Tom Cruise sempre fazendo aquelas cenas de ação muito louco, o cara é muito maluco, chegou até a quebrar o pé lá nos sete gravações, e realmente o cara é realmente maluco, o filme de ação é muito bom, mas essa Missão Impossível aí eu acho que já tá na hora de acabar já, parece que a missão é tão impossível que não tem mais fim, né? E a gente, como eu prometi, vai fechar com mais um filme, o segundo filme do The Rock aí do ano, que foi o Arranha-Céu. Arranha-Céu, mais um filme, né? Que tem o The Rock lá quebrando tudo, e simplesmente esse filme é que ele chega lá num lugar que tem um prédio totalmente tecnológico, que ninguém consegue entrar e tal, mas o roteiro do filme logo depois já mostra que os bandidos lá, os vilões, conseguiram simplesmente invadir o prédio lá, e a mulher e os filhos do The Rock lá, do personagem que o The Rock faz, ficaram presos lá na parte de cima, e o The Rock ficou embaixo, tem que salvar eles, mas só que tudo pegou fogo lá, mais ou menos no andar do meio, e o pessoal ficou preso lá em cima. Você acha que o The Rock subiu aí de elevador? Ou você acha que ele subiu de escada? Claro que não! Se você quer ver as maluquias que esse cara fez pra tentar salvar a família dele lá em cima, é só assistir o filme, que é a ação do começo ao fim, e é muito legal esse filme. Ah, e mais uma vez pra tirar o sorriso do nosso gosto, o Agosto não teve gosto nenhum. Sério, parei com os trocadinhos. A gente começa aí, Agosto, com o Slenderly, que é esse filme aí que todo mundo na internet já sabe a história dele, mas que eles pegaram e, pelo que eu li, fizeram um filme bem chato, eu não sei se eles mostraram o Slenderly de mais, ou mostraram o Slenderly de menos, ou a atuação foi ruim, ou tudo foi ruim, que não ficou um filme, digamos, à altura dessa grande lenda aí, que é o Slenderly. Eu acho que depois que eu ver esse filme, eu vou, tipo, falar pra vocês, assim, que é muito melhor a lenda da internet do que eles fizeram com essa persona aí inventada na internet, que é o Slenderly. Logo depois, a gente tem o Mega Tubarão, que é um filme de ação e tal, que eu não vou falar dele aqui, nem vou assistir, porque eu tô cansado desses filmes aí que botam os animais como os vilões, os monstros, os destruidores, os malvados, sendo que isso é o humano que é, né, e não os animais. Fim de ano chegando, a gente chegou em setembro, e a gente começou aí com o filme do Predador, que eu nem assisti assim, porque eu achei a premissa dele tão chata, apenas eles, que é um remake do antigo, que eles apenas inventam, o roteiro apenas inventou uma, uma, uma chance aí, do Predador aparecer aqui na Terra, só pra ter porradaria e pra não deixar o personagem morrer. Pra mim, Predador, o filme do Predador, terminou lá no Predador versus Alien versus Predador. Depois disso aí, eu acho que não precisava mais fazer Predador, não. Depois a gente chega aí com o A Freira, que foi um filme que eu não criei expectativa nenhuma, porque já tá enjoado desse universo aí, que eles vão fazendo um filme e vai conectando a outro e tal, já tô achando isso chato. Mas o Freira me surpreendeu, porque tem uma história de mistério muito legal, conta a história dessa Freira aqui, que ela na verdade é uma noviça, ela não é Freira, que ela foi atrás dos mistérios pra descobrir quem é essa Freira e tal, aí ela começa a se envolver em tramas e mistérios, o que eu mais gostei desse filme foi desses mistérios e tal. Também teve um padre, que também eu gostei dele no filme, apesar dele fazer algumas coisas meio óbvias, eu gostei desses mistérios que tiveram no filme, e teve esse outro personagem aqui, que ele meio que ficou afim da noviça lá, e acabou ajudando eles em várias partes do filme e tal. Achei um filme, como eu já disse várias vezes, de mistério, bem legal assim, não foi aquele terror tão genérico, apesar de ser genérico, mas eu gostei desse clima de mistério e dessas partes que a gente vai vendo, vai vendo, vai prendendo a gente na tela. Então continue ligado na tela, assista a terceira parte desse vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí